Música Tem uma música assim que fala desse negócio? Pode cantar com a gente? Vamos ver como é que é isso aí, vai! Vamos lá, então! Vai! Aô! Música Pega Aos pouquinhos você me mostrou que eu sou pra você Pega, usa e joga fora Hoje eu não vou embora, vou parar de sofrer Segura, meu Deus! Música Pega, usa e joga fora Aos pouquinhos você me mostrou que eu sou pra você Pega, usa e joga fora Hoje eu não vou embora, vou parar de sofrer Eu te juro que me entreguei Você me amou, foi da boca pra fora Me iludiu, me usou e foi embora Você não teve dó de mim Quando pedi pra não me deixar Foi pegando tudo que era seu e me dando chorar Mas eu vou dar a volta por cima Juro que vou te esquecer Seja hoje, amanhã ou depois Vou parar de sofrer Pega, usa e joga fora Aos pouquinhos você me mostrou que eu sou pra você Pega, usa e joga fora Pode, eu não vou embora, vou parar de sofrer Eu te juro que me entreguei Você me amou, foi da boca pra fora Me iludiu, me usou e foi embora Você não teve dó de mim Quando pedi pra não me deixar Foi pegando tudo que era seu e me dando chorar Mas eu vou dar a volta por cima Juro que vou te esquecer Seja hoje, amanhã ou depois Vou parar de sofrer Pega, usa e joga fora Aos pouquinhos você me mostrou Aos pouquinhos você me mostrou que eu sou pra você Pega, usa e joga fora Pega, usa e joga fora Pode, eu não vou embora, vou parar de sofrer Pega Aos pouquinhos você me mostrou Pega, usa e joga fora Pode, eu não vou embora, vou parar de sofrer Pega, usa e joga fora Pega, usa e joga fora Aos pouquinhos você me mostrou que eu sou pra você Pega, usa e joga fora Pode, eu não vou embora, vou parar de sofrer Pega, usa e joga fora Pega, usa e joga fora Aos pouquinhos você me mostrou que eu sou pra você Pega, usa e joga fora Muito bom, fica imaginando a alegria dos fãs de vocês nossos que queriam ver, que querem ver vocês todos os dias nos programas e tudo mais E eu tô falando isso porque hoje eu comentei no início do programa que iria dedicar aos novos talentos Vocês já estão tarimbados, velhos talentos aí, muito tempo já de história Mas tem um cara que eu queria que vocês ficassem comigo que eu ainda vou explorar mais um pouquinho vocês Vocês voltam, ficam comigo pra cantar mais Mas tem um amigo que é um talento novo Ele disse que o maior desejo dele era de vir cantar no programa E eu vi uma música bacana, um cara legal, bem jovem, é um talento E aqui, cara, é o espaço que tu faz tem vez Fica comigo e vamos chamar o William Soares Tá chegando o cara É o cara Vem novinha, vem comigo, você passa bem Na balada onde chego não tem pra ninguém Se quiser, cara, pode vir que tem Vem novinha, vem comigo, você passa bem Na balada onde chego não tem pra ninguém Se quiser, cara, pode vir que tem Eu tô chegando, tô chegando na balada BMW com as rodas, 18 cromada Arão e penuloso, não falta grana Aí, assim na gama O seu garçom, pode trazer o Red Leibon Traz a tequila que hoje as mina tão daquele jeito Vem comigo que hoje a noite é uma criança Vem novinha, vem novinha, vem comigo, você passa bem Na balada onde chego não tem pra ninguém Se quiser, cara, pode vir que tem Rua Queria agradecer você também primeiramente Pelo esse espaço maravilhoso, pelo esse convite E dizer também Que Deus abençoe você nesse programa maravilhoso Te dê Muita, muito sucesso Muita sorte que já tá tendo Sucesso, né? Sou fã de carteirinha Do seu programa E queria agradecer também a galera toda Que me segue aí no Twitter, Facebook Obrigadão pelo apoio, viu? Telefone, Twitter, tudo Os endereços aí Pra galera continuar a aumentar mais ainda Tá certo, telefone de contato, né? 7009-3276 Repetindo 7009-3276 A galera do Facebook aí da internet www.williamsoares.com.br Ok, galera Fica aqui comigo Vamos ver aqui a premiação do ABC Cap Dessa semana, vai! Como ABC Cap e os seus sonhos podem virar realidade E no próximo domingo tem mais Tem uma incrível Hilux SW4 Zero quilômetro Você já pensou esse carrão na sua garagem? E tem ainda 4 motos e 10 prêmios em dinheiro É mais uma super premiação inédita do ABC Cap pra você Adquirindo o ABC Cap você concorre a todos esses prêmios E cede o direito de resgate à Cruz Vermelha Brasileira Compre já o seu título Essa Hilux SW4 pode ser sua É ABC Cap A gente vai só por um tempinho Intervalo comercial Tem muito mais música Caio SESI e Diego Outras atrações Novos talentos E muito mais pra você Fica ligadinho aí Estância Alto da Serra Está preparada para recepcionar todos os tipos de eventos Pequenas reuniões Aos eventos de grande porte Conhecido como o melhor evento para a família O Boi no Rolete acontece dois domingos ao mês Das 11h às 17h Põe no Rolete Seu dia inesquecível para toda a família Venha se divertir conosco Voltada para a área de beleza O Lady Lord Centro Profissional oferece cursos na área de cabelos, mãos e maquiagem e depilação Além de cursos que desenvolvem sua habilidade Sempre priorizando a qualidade dos serviços O Lady Lord Centro de Formação desenvolveu um atendimento personalizado Com turmas que variam entre 8 e 15 alunos A unidade de Curitiba forma mais de 5 mil profissionais por ano E agora em São Paulo pretende trilhar o mesmo caminho Venha para o sucesso Seja um profissional da área da beleza Seja um profissional com a qualidade Lady Lord Bela Ângela 30 anos de tradição no ramo de noivas, debutantes, roupa social e a rigor Atendemos todo o Brasil com estilistas exclusivos Bela Ângela Loja em São Paulo, na rua Doutor Luiz Aires, 1936, Rádio Leste Em frente ao metrô Arturo Alvim www.belaangela.com.br Central de atendimento 11 2748 0500 Bela Ângela Conheça a pousada dos pescadores Aqui você relaxa, curte a natureza E desfruta uma belíssima paisagem Um mundo de direção para você e para sua família Tem passeios a cavalo Tem fazendinha Tem as brincadeiras para garotada E os esportes radicais E para a galera Tem a melhor balada sertaneja No maior e mais divertido bailão de São Paulo Tudo isso você só encontra aqui Na pousada dos pescadores Com uma BC Cup os seus sonhos podem virar realidade E no próximo domingo tem mais Tem uma incrível Hilux SW40 Km Você já pensou esse carrão na sua garagem? E tem ainda 4 motos e 10 prêmios em dinheiro É mais uma super premiação inédita do ABC Cup pra você Adquirindo o ABC Cup você concorre a todos esses prêmios E cede o direito de resgate à Cruz Vermelha Brasileira Compre já o seu título Essa Hilux SW4 pode ser sua É ABC Cup E aí E aí E aí E aí O artista que já vendeu mais de 10 milhões de CDs Que levou a sua música para os Estados Unidos Japão Europa E China Suas canções conquistaram o Brasil Há um ditado que diz Lá vou enxugou Safadi 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 E os grandes talentos eu não vou parar, grande talento, esse próximo que eu vou chamar, meu irmãozinho, meu amigo, esse começou, esse não é um novo talento, um talento já de história, de um nome já bem conhecido no Brasil inteiro, meu colega, meu irmãozinho, que vai brindar com a gente. Recebi nas minhas redes sociais, no meu Facebook, a Marcelinha Menina Ferrozeira, que eu quero dar um beijo, pedindo, traga o Wesley, se o pedido é ordem, ele é muito bom, é um talento, e vai cantar pra gente aqui, meu irmãozinho, Wesley! Vodica ou água de coco, pra mim tanto faz, gosto quando fica louco e cada vez eu quero mais, cada vez eu quero mais. Vodica ou água de coco, pra mim tanto faz, eu já tô cheio de tesão.